Bom dia a todos, meu nome é Fabrício Carneiro de Oliveira e estou como gerente geral da Gerência Geral de Produtos Biológicos, Radiofármacos, Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos de Terapia Avançada. A pedido da diretora Meigos e Freitas, da segunda diretoria, vou apresentar a proposta de instrução normativa que visa atualizar a composição das vacinas contra influenza, o vírus da gripe, que serão utilizadas no Brasil no ano de 2023. A atualização obrigatória está prevista na RDC 616 de 2022, que em seu artigo 1º determina que as vacinas comercializadas e utilizadas no Brasil devem anualmente ter suas composições atualizadas conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A partir da publicação pela Anvisa das cepas atualizadas, as empresas devem ajustar seus processos Fabris, visando a distribuição da vacina para o ano seguinte, no caso, o ano de 2023. Esta atualização de cepas é realizada pela OMS em um processo contínuo, realizado por um grupo de trabalho, por meio de análises epidemiológicas, bem como reuniões com especialistas construtivos, ao final das quais são emitidas as recomendações voltadas ao hemisfério norte e ao hemisfério sul. A avaliação inclui análise de dados epidemiológicos, bem como a caracterização genética de vírus, considerando, inclusive, dados de resistência antivirais e também dados de eficácia da vacina na temporada atual e em temporadas anteriores. Todos esses dados são, então, avaliados e, após a análise, são definidas quais as cepas devem compor o imunizante, considerando as que possuem maior probabilidade de circulação. Após a determinação, a publicação da recomendação da OMS, a Anvisa publica ato normativo, atualizando as cepas obrigatórias no Brasil, que deverão ser incorporadas pelas detentoras de registro de vacinas contra o influenza. Mediante essa publicação, as empresas, então, atualizam seus produtos, visando a distribuição no ano seguinte. Esse é um processo contínuo, realizado pela OMS em frequência anual, considerando dados recebidos de todo o mundo com a utilização das vacinas. O processo de atualização, em anos anteriores, foi feito pela Anvisa, mediante a publicação de uma resolução simples, assinada pelo gerente geral de medicamentos. Porém, mediante a consolidação de normas decorrente do Decreto 10.139 de 2019 e a RDC 151 de 2017, foi identificado que o instrumento mais adequado seria um ato normativo e não uma resolução simples. Assim, foi identificado para este ano de 2023 que a atualização deveria ocorrer com a publicação de uma instrução normativa. Foi requisitado à diretoria a dispensa da avaliação de impacto regulatório, considerando a hipótese de convergência a padrões internacionais, já que estamos tratando de uma atualização às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Também foi requisitada à diretoria a dispensa de realização de consulta pública, considerando duas motivações, a urgência e o fato de que uma consulta pública seria improdutiva nesse caso. A consulta pública seria improdutiva devido à existência já de uma resolução, uma RDC, que já determina a obrigatoriedade da atualização anual dessas cepas, conforme a recomendação da OMS. Assim, a consulta pública não traria dados novos e relevantes a esse processo normativo. Também foi considerada a urgência, visto que as empresas precisam de tempo após a definição das cepas obrigatórias para ajustar seus processos fabris e permitir que a vacina esteja disponível no Brasil a tempo para temporada de inverno no ano seguinte. Assim, se pretende reduzir o impacto da influência no país com redução do número de hospitalizações e mortes decorrente de infecções de gripe. Hoje, no Brasil, nós temos 13 produtos registrados, com destaque a vacina fabricada pelo Instituto Butantan, que atende ao Programa Nacional de Imunizações, e a atualização é obrigatória a todas as vacinas utilizadas no Brasil, ou seja, ela impacta desde as vacinas destinadas à distribuição pública, mas também impacta as vacinas que serão comercializadas no mercado privado, ou seja, todas as vacinas disponíveis no país terão já a composição atualizada com as cepas, que provavelmente tem maior possibilidade de circulação no país. Essas são as informações que eu tinha para apresentar hoje aos diretores. Agradeço a atenção e muito obrigado.